Fala rapaziada, beleza ou não? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí de N.C.B. de Voltei. Estamos aqui há 5 dias restantes, tá? Pro sexto aniversário do game. E já lançaram uma imagem pra gente que, cara, é o seguinte, mano. Sasuke Skate do Ishq, né? Ficou mais conhecido como o Sasuke vs Game dentro do game. Basicamente soltaram uma imagem dele, tá? Falando aí que tá faltando 5 dias pro aniversário. E, cara, a galera tá meio na dúvida aí se vai ser requitido o personagem ou não. Se os caras tá, sei lá, o que eles estão pretendendo fazer. Mas já a gente vai comentar com vocês, então, e ver os comentários da galera aqui do Facebook. Lembra que eu tô no Facebook oficial do de Voltei, tá? Mas antes disso, rapaziada, vamos comentar rapidão aqui sobre o game. Chegou o bonde login agora, no caso, agora não, né? Chegou hoje, só que não deu tempo de entrar no jogo até agora, porém tô entrando aqui. E eles tão dando aqui, ó, 180 snowbits, beleza? Você fazendo, digamos que a conta de regressivo do aniversário, beleza? O sexto aniversário aí. E o seu logando durante 5 dias, ele vai dar 180 snowbits. 20 mapinhos pra você conseguir material de linkboard. E também um ticket que vai ser relacionado àquele banner, né? Que justamente é do schnubus supremo, né? Que a galera votou. E os 5 mais votados, então, vai tá nesse banner aí. No caso, os 5 mais votados em geral. E cada um podia escolher 3 personagens. Então, os 5 mais votados, basicamente, é os que vão tá nesse banner, beleza? E é esse ticket que eles tão dropando aqui antes, pra você ter a chance de pegar as cartas lá. É o seguinte, rapaziada. Então, cara, temos o bônus, né? De login de pré-aniversário, tá? Chegou pra gente, então. Aqui dentro do jogo, deixa eu dar só uma radinha aqui. Mas eu creio que não tem nada, não, né? Rapidão aqui, ó. Tá, tem a parte de... Beleza. Ah, tem os resultados, mano. Interessante, hein? Campanha de pré-aniversário. Ah, os caras trouxeram uns que vinha pra nós aí, velho. Missão de contato de regressivo, então. E o que que fala aqui, né? Fala que o estágio será desbloqueado a cada dia, né? Ah, no caso é pra você ficar pronto, então, para o sexto aniversário, né? E fala que essa missão, então, vai ser... É, vai ter cinco missões, né? E onde fala também que cada estágio vai ser desbloqueado durante cada dia que passar. E também você pode estar conseguindo shinobits, chaves pra desbloquear linkboard. Também cartas pra sintetizar em juntos. Beleza, rapaziada? Tá falando aqui. Lembrando que o período de evento vai até o dia 15 do 11. Na verdade, dia 14 ao último dia, tá? E começou hoje. E lembra também que você pode estar fazendo login e recebendo até 180 shinobits aí. Beleza? Na moralzinha. Fora também os que vão dropar na missãozinha, tá? É quando a gente faz skin live depois também. Beleza. Esse aqui é o esquema lá do shinobi supremo, né? Que é a votação da galera lá. É o que está falando aqui também. Fala que você vai poder ser usado depois da chegada do banner, beleza? Que é o Tiki que estão dropando. E basicamente é o que está falando aqui, tá? E agora vamos ver o resultado, rapaziada. Resultado aqui da votação, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ver, velho. Vamos ver. Tá. Aqui fala a quantidade de votos, né? Que foram, digamos que... A galera votou ali no supremo shinobi do... Presta esse aniversário. Fala que ultrapassou a quantidade de 30 mil votos. Então, basicamente, ganhamos as 300 shinobits, né? Na moralzinha. E também 6 tics pra todo mundo que votou, tá? Então quem não votou não vai ganhar as 300 shinobits nem também os tics, beleza? Então, a galera que não votou aí, mano... Infelizmente não vai ganhar esses esqueminhas, né? Tá, aqui estão, então, os 5 shinobits que a galera votaram, né, velho? Vamos ver. Ah, começou o Barion aqui, cara. Beleza. Tananandã. Naruto Barion. Beleza. Primeiro personagem. Segundo. Sasuke vai no fim. Com certeza. Merecido demais. Estou esse aqui, cara. Merecido demais, rapaziada. Barion até hoje dá trabalho na defesa. Pode ficar no ultimate regaçante dele lá, que tira incibilidade e tem muito hit. E o Sasuke também ignora e revive, tira incibilidade no ultimate. Bicho quebrado pra caramba no controle e tal. Os aí, personagem magnífico, né? Basicamente o melhor pra defesa, rapaziada. Fora do tatame ali, o Sasuke é o melhor pra defesa. Naruto. Vale do fim também. Beleza. Então, esse Banjo já tá... Ó, só por esses três personagens aqui o Banjo já vai tá bravo, cara. Quarto. Naruto. Sete Fokage. Quinto. Sasuke versus Jigui. Ai, meu Deus. Pra quê, velho? Nossa. Que que esses caras me arrumam, mano? Vem, socava o Naruto pro Kurama ali, velho. Meu Deus. Pra quê, velho? Ninguém usa esse cara na defesa. Ninguém usa no ataque. Ninguém usa lugar nenhum, velho. Vai colocar o cara aqui pra quê? Nossa. Ó, não sei se é os gringos. Porque nós aqui não ia fazer um negócio desse, né, rapaziada? Eles não fizeram, não, né? Ó, na moral, o Sasuke versus Jigui. Aqui agora me dá uma quebrada. Mas, ó. Cara, 80% do Banjo é bravo. Tá ligado? Agora o Sasuke versus Jigui, mano. Tá ficando louco. Na moral. Então, basicamente, cinco personagens, rapaziada. Os mais votados foram esses aqui e tal, tá? Os quatro de cima aqui, cara, filé, era o passionário do Kurama, cara. O personagem mais quebrado do Patatum hoje em dia. O Sasuke você não usa, sinceramente, pra nada, cara. É muito fácil passar ele. Muito easy, tá? Então, colocado ele aqui, faz o que, né? E fala que, justamente, esse banho, né? Que vai trazer as cartas dos personagens que estão em destaque. São esses cinco aqui. Vai chegar no dia 15 de outubro, beleza? O que mais temos aqui? No caso, aqui é pra você votar. Ah, tá. Esse daqui é quando chegou a votação, né? No caso, ele tava explicando aqui a recompensa e tal. E aqui já é a parte final. Já mostrando, então, os personagens. Cara, o que que é isso, mano? Beleza, rapaziada. E agora, vamos, então... Nem sei o que eu falo, cara. Vamos, então, pra parte do Facebook pra gente comentar com vocês aqui, então, tá? Ah, cadê aqui? Beleza. Ó, é o seguinte. Então, a gente já tem o banho confirmado, tá? Dos Snoop Supremos aí. Sasuke vs Shigen. Naruto Hokage. Naruto Barion. Naruto Vale do Fim. Tem três Naruto e dois Sasuke. E Sasuke Vale do Fim, beleza? Totalizando cinco personagens e 80% do banho vai ser bravo, então. Só o Sasuke vs Shigen que é mais pela coleção, tá ligado? Inclusive, é essa versão dele que tá aqui, rapaziada, tá? Justamente, tá falando aqui, ó. Sexta aniversário e fala que é cinco de restante até a chegada do sexto aniversário, beleza? É o seguinte, rapaziada. O que que a galera tá teorizando nessa parte aqui? Primeiramente, os caras tá falando de re-kit do Sasuke, beleza? Que eu acho que... Acho que não. Porque, primeiramente, eles não iam, tipo, já entregar o moito desse jeito aqui, tá ligado? Pode ser que seja só relacionado à luta, tá ligado? Pode ser que a gente, sei lá, vai receber o Ishiki, entendeu? Porque essa versão aqui do Sasuke é contra o Shigen. Ou a gente vai receber o Shigen ou vai receber o Ishiki no aniversário, tá? Pode ser re-kit? Pode, mas eu acho bem difícil, porque se fosse pra ser re-kit, seria... Digamos que é a vez do Boruto vs Momoshiki e também do Momoshiki, tá? Então, não sei, cara. Não sei. A galera tá teorizando que vai ser re-kit e talzinho. Mas eu acho que vai ser alguma coisa relacionada na luta que... Essa versão do Sasuke que teve no anime que foi contra o Shigen, beleza? E agora tem que ver amanhã também o que eles vão fazer. Se eles trouxer, por exemplo, o Narukaga amanhã, tá? Aí depois da manhã... Ou o Naruto Barion. Aí depois da manhã os caras trazem o Kawaki e o Boruto, a gente pode ter mais certeza que vai ser o Ishiki de personagem novo, entendeu? E, cara, basicamente é isso que funciona, tá? É o seguinte, rapaziada. Vamos lá, então. Eu vou ver com vocês aqui o que a galera tá falando de bom relacionado a esse esquema aqui, tá? Mas como eu falei pra vocês, cara, eu creio que não vai ser o re-kit do Sasuke no Shigen ainda. Eu acho. Tá, pode ser que venha. Não tem nada confirmado, não. Tá, primeiramente aqui, vamos ver o que os caras tá falando. Nova Fortaleza, por favor, beleza? Tá, esse daqui... Tá, é. O jogo tá mal otimizado. Complicado, né, velho? Complicado. Melhor jogo de... Melhor jogo sempre, beleza? Vamos lá. Precisamos de um personagem novo. É verdade, cara. Pra ser aniversário, tipo, aniversário completo. Vai ser personagem novo, cara. Geralmente, quando os caras trazem aniversário completo, Tipo, quarto, quinto, sexto, sem ser 4.5, 5.5, Os caras trazem personagem novo, tá ligado? Beleza. PVP, realmente, tá precisando de PVP também. Por favor, novo Shinobi. Re-kit do Sasuke. Os caras já estão tendo o re-kit do Sasuke, né, velho? Por favor, o que é? Fix Naruto The Last. É, Naruto The Last seria bem legal, cara. Arrume o jogo ou comece o novo. Caraca, farpou mesmo? Ó, louco. Precisamos do modo PVP. É verdade. Gráficos aumentados. Na última batalha ganha, um negócio assim. Não entendi muito bem. Beleza. 8 estrelas, barion, mod, Sasuke de game. Re-kit, será, mano? Será que vai ser o início do 8 estrelas? Eu acho difícil, cara. Se bem que aniversário, os caras trazem alguma coisa diferente, mano. Mas mesmo assim, eu acho difícil, tá? Na moral. Mas seria legal, né? Seria legal. Beleza. Aí, ó. NXB, novo Ishiki, Utsutsuki. Então, pode ser que seja personagem novo também. É a minha teoria também, beleza? Temos aqui o mestre mostrando o Sasuke de Leste aqui. Seria bem legal ganhar uma versão, né? Na moral. Inclusive, foi a sacra o tio que comentou aqui, ó. Xanara. Xanara, beleza? Tá. É, tá falando do Attack Mission ali, no caso, que fecha forçado. O Willio tá ansioso. Beleza. Please, Ishiki, como que são? Eu acho que vai ser o Ishiki, cara. Por isso que eles colocaram o Sasuke. Faz referência à batalha, né? Attack Mission, não PVP. Eu preciso, no PVP online, em tempo real, de 4x4, 3x3, 3x3 e 2x2. Aqui já é meio viajando, né, cara? Mas seria legal, né, mano? Eu acho que seria legal. Então, esse aqui é o comentário da galera. A gente vê que os caras tá meio na... Tem alguns que tá teorizando que vai ser o Rickit do Sasuke versus Shigen, que eu acho bem difícil, e alguns tá pedindo pro Ishiki chegar, tá? Mas será que os caras vão trazer o Ishiki ou o Shigen, mano? Por causa que vai lançar o Stormy Conex, de breve aí, né? E lá a versão que vai vir do personagem da Oshigen. Beleza? Então, agora. A gente não dá pra saber, né? Se vai ser o Shigen ou não, tá? Se vai ser o Borushiki também. Mas agora, nos próximos dias, a gente vai teorizando mais aí. Deixa eu falar nos comentários também o que vocês estão achando que vai vir nesse aniversário, tá, rapaziada? Mas, por enquanto, então. Cinco dias restantes. E trouxeram, então, essa imagem do Sasuke, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Tamo quase, hein, cara? Cinco dias restantes. E agora vai ser um pulo, mano. Valeu. E agora vai ser um pulo. E agora vai ser um pulo.